Whitney Elizabeth Houston, nascida em Newark em 9 de agosto de 1963. Foi uma cantora, compositora, atriz e empresária norte-americana. Considerada pela crítica, melhor cantora de todos os tempos. Seus vocais alcançavam extensões altas e isso potencializou seu extremo talento. Aos 11 anos de idade, começou a cantar gospel em sua igreja, sendo mais tarde back vocal de sua mãe pelas boates de Nova York. Quando, finalmente, em 1983, deu início a sua carreira profissional. Seus álbuns alcançaram juntos mais de 200 milhões de cópias vendidas, sendo uma das músicas mais tocadas, I Will Always Love You. Mas, a cantora que faturava milhões e era considerada a cantora do século, tinha uma vida um tanto conturbada. Afirmava-se também que ela era bissexual, mas devido à religiosidade de sua mãe, optou por não assumir. Passou então 5 anos internada em um centro de reabilitação, em 2004. Seu casamento com Bob Brown durou 14 anos e envolveu agressões físicas, humilhações e traições. Quando, em 2007, conseguiu então o divórcio e a guarda de sua filha. Foi um casamento que envolvia muitas polêmicas obscuras. Com o passar dos anos, sua relação com sua única filha, Bob Christina Houston Brown, se tornaria também conturbada. Whitney sempre aparecia sorrindo, dizendo que estava tudo bem. Quando, de fato, não está. Em 2007, fontes ligadas à cantora diziam que ela estava pronta para um retorno. Quando, em 2008, uma canção em parceria com o cantor Eikon vazou na internet, foi um sucesso imediato. Em 2011, foi diagnosticada com efisema pulmonar e nódulos nas cordas vocais, desenvolvendo insuficiência respiratória. Sua voz não era mais a mesma. Se tornou mais densa e rouca, desagradando então o seu público, e isso a deixava mais deprimida. Nos períodos mais críticos, a cantora se trancava em seu quarto, chorava, ouvia música. Quando, em 11 de fevereiro de 2012, Whitney Houston foi encontrada morta em uma banheira de um hotel, em Beverly Hills. Haviam em seu corpo e xaropes para tosses, que podem ter deixado ela sonolenta, vindo a contribuir com afogamento na banheira. Whitney Houston foi enterrada em 19 de fevereiro de 2012, em Nova Jersey, ao lado de seu pai. Essa foi um pouco da história de Whitney Houston, a cantora que foi considerada a maior cantora de todos os tempos. Obrigada por assistir até aqui.